O amor está no ar, Paulinha! Cada vez tão mais abinto da nossa inteira Química perfeita que faz o seu farre apiar Nosso amor é sempre assim Tô nesse meio, sem o fim Alguém, com o meu serenco Eterno, sem medo, vou me declarar Meu amor é verdadeiro É certeza da escolha perfeita É ser tão bem, com o que amar e viver Meu amor é teu por inteiro E por mais que eu entendi Não acho motivo que me afaste de você É amor, amor É amor, caprichoso É amor, amor É amor, amor É amor, amor É amor, quando te pega não tem jeito Se dá um calafiro pro perfeito É jeito todo, todo se entrega sem saber o que fala É amor, amor Te amar Nosso amor é sempre assim Cada vez tão mais abinto da nossa inteira Química perfeita que faz o corpo arrebiar Nosso amor é sempre assim, começo e meio, sem o fim Autêntico, medo, sereno, eterno, sem medo, vou me declarar Meu amor é verdadeiro É certeza da escolha perfeita, é ser tão feliz por se amar e viver Meu amor é teu por inteiro E por mais que eu pense não, acho um motivo que me afaste de você É amor, amor É amor, amor Eu sou o caprichoso É amor É amor, amor É amor É amor É amor É amor